Mais um sucesso nosso, hein? Porraza, onde está aqui, hein? Bora, Pelagim! Em nome de Francisco Varela, no mercado da Formosa! E o Tibete colocou arretado, menina, e sou camada, você roubou meu coração Venha pra cá, vem dançar a noite inteira, vem dançar esse porró aqui no meio do salão Esse piseiro é pra quem tá apaixonado, dançar de rosto colado, vem dançar no piseirão Venha com força que essa banda é um estouro, é porrozão, destaque 10 Vai melhor do Maranhão, vem dançar no piseirão, vai melhor do Maranhão É México, é México aí, eu tô botando pra noer Vem dançar no piseirão, vai melhor do Maranhão É México, é México aí, eu tô botando pra beber Em nome de Nenê Acessórios, no mercado da Formosa Em nome de Comercial JC, vem Casimiro E eu te deixo e colocou arretado, menina, e sou camada, você roubou meu coração Venha pra cá, vem dançar a noite inteira, vem dançar esse porró aqui no meio do salão Esse piseiro é pra quem tá apaixonado, dançar de rosto colado, vem dançar no piseirão Venha com força que essa banda é um estouro, é porrozão, destaque 10 Vai melhor na região, vem dançar no piseirão, vai melhor do Maranhão É México, é México aí, eu tô botando pra beber Vem dançar no piseirão, vai melhor do Maranhão É México, é México aí, eu tô botando pra beber Vem dançar no piseirão, vai melhor do Maranhão É México, é México aí, eu tô botando pra beber Vem dançar no piseirão, vai melhor do Maranhão É México, é México aí, eu tô botando pra beber Em nome de Betis66, as melhores cotação, a lixeira e cedês Sucesso nosso, porrozão de sete e dez Bora, Pelezinho E frui a decorrer Se liga que a galera quer dançar E frui aí, não deixa ninguém parar Ô Pelezinho, poxa pra que bebe, mamãe Se liga que a galera quer dançar E frui aí, não deixa ninguém parar Ô dança menina, dança mais, vou te mostrar como se vai Dança menina, dança mais, vou te mostrar como se vai Dança, dança, dança e porró E dança, dança e dança e porró Em nome de J, a gravação, hein Leito, sonorização Ah, tá porrozão Ô safoneiro, poxa pra que bebe, mamãe Se liga que a galera quer dançar E frui aí, não deixa ninguém parar Ô Pelezinho, poxa pra que bebe, mamãe Se liga que a galera quer dançar E frui aí, não deixa ninguém parar Ô dança menina, dança mais, vou te mostrar como se vai Dança menina, dança mais, vou te mostrar como se vai Dança, dança, dança e porró Vem dança, dança, dança e porró Vem dança, dança e porró Vem dança, dança e porró Em nome de J Luiz Pelicula Maurício Samboy, tamo junto Sucesso nosso, destaque 10 E essa é nossa, mais um outro carrinho de forrozeiro Bora, Pérezinho, no secuado Bora, Reginaldo Forrozeiro, tamo junto Eu agradeço, forrozeiros, que aqui em meio Vou pra dançar, porró, não existe ninguém feio Pega a menina, pega o rapaz Vou tocar, Pérezinho, mostra aí como se faz Eu agradeço, forrozeiros, que aqui em meio Vou pra dançar, porró, não existe ninguém feio Pega a menina, pega o rapaz Vou tocar, Pérezinho, mostra aí como se faz Dança, porró, até descer o suor Meu dilema é porró, nunca me coisa melhor Dança, porró, até descer o suor Meu dilema é porró, nunca me coisa melhor Eu agradeço, forrozeiros, que aqui em meio Vou pra dançar, porró, não existe ninguém feio Pega a menina, pega o rapaz Vou tocar, Pérezinho, mostra aí como se faz Eu agradeço, forrozeiros, que aqui em meio Vou pra dançar, porró, não existe ninguém feio Pega a menina, pega o rapaz Vou tocar, Pérezinho, mostra aí como se faz Dança, porró, até descer o suor Meu dilema é porró, nunca me coisa melhor Dança, porró, até descer o suor Meu dilema é porró, nunca me coisa melhor Dança, porró, até descer o suor Meu dilema é porró, nunca me coisa melhor Dança, porró, até descer o suor Meu dilema é porró, nunca me coisa melhor Em nome de Betis, meia-meia As melhores cotações, Alexandre Cedês E no BRJR, bebidas e gás no Parque Vitória, meu parceiro Júnior O Sérgio está aqui, 10 ao vivo Puxa, belezinha Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão No apoio da boiada, no grave do paredão No laço da boiada, eu mandei ligar Eu sou meu cavalo baridão Naquele galope bom Pocotó, pocotó, fazendo 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 galope bom Cinturão largo, bota de couro No arreio da boiada, nesse galope gostoso Cinturão largo, bota de couro No arreio da boiada, nesse galope gostoso Meu paredão quando passa é invejado Sou o rei da vaquejada, sou vaqueiro estilizado E os paredão já tá tocando a estouro As meninas tão dançando esse galope gostoso Pocotó, pocotó, fazendo galope bom 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 Pocotó, 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 pocotó Pocotó, pocotó, naquele galope bom Cinturão largo, bota de couro No arreio da boiada, nesse galope gostoso Cinturão largo, cinturão largo, no arreio da boiada, nesse galope gostoso Meu paredão quando passa é invejado Sou o rei da vaquejada, sou vaqueiro estilizado O Pélecim já tá tocando a estouro E a galera tá dançando esse piseiro gostoso Pocotó, pocotó, fazendo galope bom 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 E de semana chegou, pra dançar forró A pegada é segura, vamos arrojar o nó Desce, 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 vai até o chão Sobe, 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 balançando o popuzão E desce, 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 desce E vai até o chão Sobe, 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 balançando o popuzão E desce, 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 desce e vai até o chão E sobe, 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 balançando o popuzão Pocotó, pocotó, por doce, bom Bora, Pérezinho, desce, 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 desce Bora, meu parceiro, ali, arrocha mais Forró, só presta, sim É agoniadinho, se der hora, vai parar Forró, só presta, sim No chão, meu coração, pô, não bateu, sobe Forró, só presta, sim É agoniadinho, se der hora, vai parar Forró, só presta, sim No chão, meu coração, pô, não bateu, sobe Quero ver o poteiro dançando sem parar Quero ver o poteiro dançando sem parar Quando essa banda toca, a galera vai dançar Belezinho, puxa o pole, todo mundo vai dançar Forró, só presta, sim É agoniadinho, se der hora, vai parar Forró, só presta, sim No chão, meu coração, pô, não bateu, sobe Forró, só presta, sim É agoniadinho, se der hora, vai parar Forró, só presta, sim No chão, meu coração, pô, não bateu, sobe Bora, meu parceiro, deu uma sonorização Quero abraço Bora, Reginaldo, porrozeiro Forró, só presta, sim É agoniadinho, se der hora, vai parar Forró só presta sim, no chamei quando sou pão no bateu sonho Oro, só pressa, sim E a unha tem um sete horas pra parar Oro, só pressa, sim Você tem o coração quando vai até o sonho Bora, meu parceiro Alexandre C10 Bora, discoteca espacial Magui Meu parceiro Peito Sonorização, JA, videogravações Em nome de OP3D Fitness Academia Academia mais top da Zona Sul de Terezina É sucesso E porrode, porrode, vem dançando, vem pra mim Porrode, porrode, pegando até o fim Porrode, porrode, vem dançando, vem pra mim Porrode, porrode, pegando até O mano, quando eu vou descendo, eu tô botando pra descer Vou girando, eu vou girando na pegada, eu quero ver Vou moer, vou moer, tô botando pra moer Agora em baixo, agora até, vem menino, eu quero ver Porrode, porrode, vem dançando, vem pra mim Porrode, porrode, tô pegando até o fim Porrode, porrode, vem dançando, vem pra mim Porrode, porrode, tô pegando até Porrode, 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 vem dançando, vem pra mim Porrode, porrode, tô pegando até Porrode, 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 vem dançando, vem pra mim Porrode, porrode, tô pegando até O mano, quando eu vou descendo, eu vou botando pra descer Vou girando, eu vou girando na pegada, eu quero ver Vou moer, eu vou moer, eu tô botando pra moer Agora em baixo, agora até, vem menino, eu quero ver Porrode, porrode, vem dançando, vem pra mim Porrode, 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 tô pegando até Porrode, porrode, vem dançando, vem pra mim Porrode, porrode, tô pegando até Em nome de Jornal, gravações Meu parceiro, Cleito, sonorização Bola, curte, porrode, menino Insta, vida Aqui o porro já começou, todo mundo balançou Ele tá de porro, doando a galera, dançou, dançou O porro já começou, todo mundo balançou Ele tá de porro, doando a galera, dançou, dançou A galera vai dançando, ninguém vai ficar parado Elezinho tá tocando um porro, doente aponeado A galera vai dançando, ninguém vai ficar parado Elezinho tá tocando um porro, doente Dança, 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 todo mundo balançou Dança, dança, a galera dançou, dançou Dança, 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 todo mundo balançou Dança, dança, a galera dançou, dançou Eita, fizeram! Bora, meu parceiro, Zé Balão! E o porra já começou, todo mundo balançou Eita, que porra do ano, a galera dançou, dançou O porra já começou, todo mundo balançou Eita, que porra do ano, a galera dançou, dançou A galera vai dançando, ninguém vai ficar parado Eita, que porra do ano, a galera vai dançando Ninguém vai ficar parado Eita, que porra do ano, a galera dançou Eita, que porra do ano, a galera dançou, dançou Eita, que porra do ano, a galera dançou Todo mundo balançou Eita, que porra do ano, a galera dançou 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 O nome dele é Alexandre Cedês 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 O nome dele é Alexandre Cedês